Alex, vamos... tem desdobramento em relação àquele caso que aconteceu em Passos, do furto das motos ali na agência da Honda. Você conversou com o delegado, quais são as informações? Não sei se está aí no gancho, pediu o pessoal da técnica, se tiver, para colocar o áudio do delegado-geral de Polícia Civil, Paulo Queiroz. Realmente, nós temos novidades sobre o caso da concessionária, que foi vítima de três, na verdade, duas tentativas de furto e um furto consumado. Nós ontem tivemos a oportunidade de ouvir alguns envolvidos e, a partir dessas oitivas, foi descoberto que, na verdade, o motivo deles terem levado a gasolina num galão não era um objetivo primário de incendiar a loja, mas o objetivo deles era simplesmente abastecer as motos que eles pretendiam subtrair. E aí, então, nós questionamos o motivo pelo qual eles, como eles conseguiriam, sem as chaves, abastecer e depois ligar a moto. E eles me informaram que, na verdade, eles tinham conhecimento onde as chaves das motocicletas ficavam guardadas. E disseram até que ficava num escritório e tudo. Eles, então, durante um dia, que eles não especificaram qual dia foi esse, na verdade, uma pessoa, e também não informaram quem foi essa pessoa, essa pessoa, ela viu, se mostrou interessada em adquirir uma moto e, a partir desse momento, ela ficou de olho, ficou observando o funcionário e viu aonde o funcionário pegava a chave. Então, ficou esclarecido aí, a princípio, a questão do uso da gasolina. Porque, depois, não obtendo sucesso no intuito criminoso, eles, então, acabaram colocando fogo, tentando incendiar a loja. Que situação, né, Alex? Então, Edgar, é muito importante, primeiro ouvinte da Onda Oeste, entender o quanto a gente está fazendo jornalismo com responsabilidade, preocupado com o produto final. A Onda Oeste teve acesso exclusivo a esse áudio do delegado-geral de Política Civil e, contrariando, né, nós vimos vários posts, vários fake news em redes sociais, falando que esses bandidos, esses 11 menores infratores, foram lá para colocar fogo. E traz aí a verdade, através do delegado, mostrando que não. Eles tinham todo um esquema para fazer a captação, né, desses produtos, para furtar esses produtos. Inclusive, levaram ali cerca de 5 litros de combustível, para poder abastecer essas motocicletas, para ali, então, sequência na fuga. E o mais interessante é que essa estratégia dos bandidos é tão interessante, que eles frequentaram a concessionária por um período. E eles mesmos relataram isso no depoimento para a polícia, para o delegado de polícia, falando que observaram, fizeram várias visitas, para saber onde estavam essas chaves. Que fica aí, até um sinal de alerta para proprietários de imóveis, né, atentos a quem frequenta o ambiente. Isso é muito importante. A gente vai continuar acompanhando essa situação em relação a essa tentativa de furto, a concessionária Honda, terceira, né, e o sinal de alerta está ligado. A gente está em pleno contato, em constante contato com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. E, em breve, a gente vai formar ainda mais os nossos ouvintes da Onda Oeste.